Será simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublima edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, ser a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, ser a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Agradecemos a Jesus e aos espíritos amigos. Por mais uma vez podemos estar reunidos. Reunidos em nome dele, em nome de Deus, para que possamos estudar mais um pouquinho das cartas de Paulo. Pedimos o amparo e a proteção e o discernimento, para que a mensagem trazida se faça aberta na nossa mente, no nosso coração. Ficuramos por todos aqueles companheiros que não puderam estar conosco, aqueles que assistiram mais tarde o estudo, que todos possam receber as nossas melhores vibrações. Pedimos pela FEAC, pelos trabalhos ali que acontecem todos os dias, pelos estudos, com tudo que é feito na nossa casa. Que Jesus nos abençoe e nos ampara mais uma vez, permanecendo conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos que chegaram aí, que eu ainda não vi. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais um estudo nosso das cartas de Paulo. Nós estamos, então, aqui no capítulo 3, no versículo 18. Confere? Confere. Ok. Estamos encerrando o 3 aqui. Para a gente já... A verdade, o 3 e o 4 são um só título, mas não tem problema, não. Em verdade, gente, essa primeira carta, os coríntios, ela está nos preparando para os últimos capítulos. A gente vai falar dos últimos capítulos porque hoje está dividido em capítulos. Mas para as últimas partes dessa carta aqui. Porque quando a gente chegar lá no capítulo 12, 13, 14, os últimos capítulos aí, a carta, ela vai... O dizer de Paulo vai dar uma crescente muito grande. Então, ele está tratando de coisas pontuais. É aqui, um cooperador, você tem que ser isso aqui, você não pode fazer. Olha a divisão, olha o partidarismo, atenção para isso aqui, não faça isso aqui. Olha os véus, olha a mulher. Quando ele chegar na última parte lá, aí que vai ser o grande ganho. Aonde ele vai falar do amor, aonde ele vai falar da diversidade dos carismos, aonde ele vai falar do corpo celeste. Ele vai falar do corpo psíquico ou corpo anímico, aí depende da tradução da Bíblia. E aí a carta vai ganhar uma conotação muito espiritual. Muito espiritual. Então, assim, a gente está fazendo um grande preparo para quando chegar lá no final, aí a gente ter toda essa base que Paulo pontuou para poder falar e sentir o amor que ele colocou na carta aos coríntios. Então, vamos lá. Vou ler aqui do 18 ao 21. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torna-se louco para ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com o efeito está escrito. Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os raciocínios do sábio, sabe que são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Vamos lá. Esses dois versículos, três versículos, do 18 ao 20, o que Paulo está mostrando? Ele vai comparar a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. Ele vai mostrar uma sabedoria que ainda não nos consola. Por isso que ele vai citar Jó. Quem está com a Bíblia de Jerusalém pode ver, que é Jó 5, 13. E vai citar um Salmo 94. Então, ele vira e fala assim, não se iluda. Se alguém dentro de vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torna-se louco para ser sábio. Então, sim. É loucura ser autossuficiente. Você vira e fala assim, eu sou autossuficiente. Eu sou o senhor de mim mesmo. Eu não preciso de nada. Eu dou conta de tudo na minha vida. Esse é o projeto da serpente. Você não precisa de nada. Você é Deus. E isso simplesmente nos afasta da essência. Nos afasta do Criador. Esse é o motivo de queda de Adão e Eva. Ele está falando, não se iluda. Se você julga ser sábio aos olhos deste mundo, cuidado, você é louco. Você é louco. Então, assim, alguns comentaristas até afirmam que Paulo estava chamando a atenção de alguns elementos dentro da igreja que estavam muito senhores de si mesmo. A gente já não vai saber. Não tem condição de saber. Mas o registro da chamada de atenção está aqui. Para quem nós não sabemos. E ser sábio nesse mundo, ser o homem sábio, ainda é uma loucura. Porque se você for olhar todo o processo que fizeram contra Jesus, quem moveu todo esse processo foram os sábios. Foram os sábios. Foram os príncipes. Todos eles com aquela... Aí, gente, essa sabedoria é a sabedoria do mundo. Não é a sabedoria divina. Não é a sabedoria inteligente, moral. É a sabedoria do mundo. Então, essa sabedoria do mundo, elas provocaram a morte de Cristo. Essa sabedoria, ela é totalmente passível de destruição. Quem viu o filme Oppenheimer vai ver todo o processo de construção da bomba. E quem construiu a bomba? Foram os ignorantes. Foram os homens sábios desse mundo. Então, nós temos aqui a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. A sabedoria desse mundo, ele leva à destruição. Ele leva à maldade. Leva à injustiça. Quantas leis a gente pode analisar e ver e falar assim, Pô, mas essa lei é injusta. Sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, ela está lá no livro dos Espíritos, na terceira parte. É a lei natural. O que é a lei natural? É a sabedoria universal que é aplicada em todo o planeta do universo. Essa é a sabedoria de Deus. Ela não muda. Ela não muda. E a sabedoria... Alguém quer falar? Não, pode acabar. Não, só vou completar. Que a sabedoria do mundo, ela é louca aos olhos de Deus. Por quê? Vamos supor, Deus... Vamos fazer aqui uma figura, tá? Bem simbólica. Deus olhando a nossa sabedoria. Olha lá, a sabedoria dos homens julgou Cristo, matou Cristo, o homem que eu enviei, para poder evangelizá-los, eles são loucos. Um símbolo. Tá? O que eu estou falando? A gente tem a sabedoria do mundo. Essa sabedoria que crucificou Cristo, que fez o holocausto, que fez a bomba. A gente ainda está muito distante dessa sabedoria moral. Embora ela está dentro de nós. Dentro de nós. Pode falar, Joelma. É, é só uma referência a respeito disso. O capítulo... O livro de Jó, capítulo 28, tem um texto belíssimo sobre isso. Naquele jeito, Jota botou o título, a sabedoria inacessível ao homem. Ele vai falar da sabedoria, que é divina, e da inteligência, que é humana. Mas é bonito o texto, vale a pena ler. Qual que é? Jó, o quê? Jó, capítulo 28. O capítulo todo. Vou até anotar aqui também. Você, no final, ele fala assim... O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. É, boa. A gente é fugir do mal. Nós somos nós. É, excelente. Mas é muito bonito o texto. Fala, Ange. Não, eu achei interessante, que é tipo um trocadilho, né? No 18, não é isso? Uhum. E você se julga sábio? Você é louco perante Deus. Exatamente. Mas se você quiser ser sábio perante Deus, você deve ser considerado louco pelo mundo. Perante os homens. Não é isso? É isso aí? É isso aí? Interessante. O que que Jesus... Torque-se louco para ser sábio. Mas aí, esse sábio perante Deus. Exatamente. Por isso que esse sábio, a gente tem que olhar o contexto. Porque você fala assim, não, uma pessoa sábia. Não. Aqui, está no contexto de inteligência mundana. Aquele que é muito inteligente, mas que derrapa em todas as provas da moral. Não, mas ele te faz, óbvio. Não, assim, eu estou concordando. Não é isso? É. Para quando a gente lê, não pegar o sábio quando você... Ah, aquela pessoa... Não. Aqui, é esse aí que você está falando. O sábio é esse aí que você está falando. É. Acho interessante. Interessante. Torne-se louco. Sim. Sim. Torne-se louco. E interessante analisar que Jesus, para esses sábios do mundo, era um louco. Era um louco. Era um louco. O que é esse homem que está profetizando aí? Não é. Apesar de ele ter feito várias curas e provar que ele era o Messias, eles não acreditavam. Porque é louco. Está vendo? É isso aí. É isso aí. É um homem que manda você dividir os seus mães com os pobres. Um homem que manda você libertar os escravos. Um homem que fala que somos todos irmãos. Esse homem é louco. Perante o mundo. Perante essa sabedoria egoísta, orgulhosa, que tenta proteger o seu status quo. Tenta proteger os seus apenas. Entendeu? E aquilo ali vai passando de geração em geração. Porque se você é de uma determinada tribo, vamos lá, o sacerdote, esqueci agora a tribo de que pertence à família dos sacerdotes. É o mesmo que pertencia ao pai de João Batista. Esqueci o nome da tribo. Aquilo vai de geração em geração. Vai de geração em geração. Então, não corta aquilo ali. Não corta. Então, isso é a sabedoria que Paulo está colocando aqui. Que tenta nos alertar. Porque ele já tinha falado lá no capítulo 1 do versículo 25. Ele já falou isso da loucura de Deus. Da loucura dos homens. E aqui ele está voltando a falar de maneira diferente. Vamos lá. Cadê o versículo 20? Então, aqui ele vai citar Jó. Está no versículo 19 e 20. E a gente tem os dois versículos finais aí. Que é o 21, o 22 e o 23. Que é como se fosse uma prosa. Ninguém procura nos homens motivo de orgulho. Pois tudo pertence a quem? Esse avós é Deus, tá gente? Que ele acabou de falar ali. O Senhor conhece os raciocínios dos sábios. Esse avós é o Senhor. É Deus. Ele citou um salmo. E agora está fazendo referência a ele. Ninguém procura nos homens motivo de orgulho. Porque tudo pertence a Deus. Eu vou me orgulhar de quê? Se tudo que eu tenho é empréstimo. Se tudo que me foi dado foi me passado é empréstimo. Eu vou me orgulhar de quê? Então, ninguém pode se orgulhar diante de uma grande sabedoria que é Deus. Entendeu? E isso no catolicismo se chama ufania. Mostrar-se orgulhoso, presunçoso, soberbo. Ou vangloriar. Isso se chama ufania. Então, assim, ninguém pode se ufanar disso aí. Se tudo vem, provém de Deus, eu vou me orgulhar de quê? Eu sou um servo. Então, se você for olhar até os nossos estudos da Carta aos Romanos, a gente debateu muito as leis de Deus e as leis humanas. A gente falou dos legalistas. Lembra dos legalistas? É essa sabedoria. É essa sabedoria humana. É uma sabedoria humana que produz glória humana. Não glorifica a Deus. Então, ele está falando. Vocês estão venerando Paulo, Cefas, Apolo. Isso tudo pertence a Deus. Tudo vem de Deus. Nós somos seus agentes. Nós somos os seus servos. É isso que Paulo está falando aqui. Apolo, mundo, vida, morte, coisas. Tudo, tudo pertence. A gente podia até substituir aí Paulo por Elahá, Apolo por Haroldo. Sim, sim, sim. Atualizar. Sim, sim. Porque, assim, até o Cristo pertence a Deus. Até o Cristo pertence a Deus. Então, se lembra quando a gente estudou lá a questão que Paulo fez no livro dos Espíritos? Alguém se lembra do número da questão? De Paulo no livro dos Espíritos? Qual que foi, Márcia? Eu estou... Vai consultar. Está lá no finalzinho, né? Do livro dos Espíritos. Está no finalzinho lá. É a questão... Qual que é, Verônica? 1009. Você lembra quando ele fala? Gravitar na unidade divina. Eis o fim da humanidade. Três coisas para atingir. A justiça, o amor, a ciência. É a questão 1009. Então, ele está... Quer dizer, Paulo, depois, se utiliza, vai no livro dos Espíritos, ele vai escrever a essência de todas as cartas. Então, assim, a gente possui muitas coisas, mas a gente não se deve orgulhar disso mesmo. Por quê? Possível. Oi? Eu me lembrei aqui daquela passagem, quando Jesus diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, assim, de uma forma muito louca, ele mexe com os laços familiares, com os sanguíneos. Não é verdade? Mas, justamente, mostrando essa questão material e a questão espiritual. Paulo, ele deixa muito claro, em vários momentos, acredito que nas cartas todas, ainda não as vi, a questão do espírito, a questão da espiritualidade. Sim, sim, sim. Então, ele vai relembrando esses pontos na linguagem dele. Não é demais. Então, é uma estranha moral que Kardec coloca, que realmente é louca, nos olhos do mundo. E te digo mais, muitos dos ensinamentos que nós estamos... Vamos colocar o que a gente já leu e estudou até agora. Para muita gente, isso é estranho. Para muitos comentaristas, é uma estranha moral também. Porque, gente, lê Novo Testamento, lê Atos dos Apóstolos, lê as cartas de Paulo e as outras cartas também, se a gente não tem o coeficiente espiritual, gente, a gente chega em um caminho totalmente diferente. Se a gente não tem uma reencarnação, se a gente não tem um mundo espiritual, a gente chega em outro caminho. E isso fica muito claro, por isso que eu alertei vocês para o final dessa carta, da primeira carta aos Coríntios. Ele vai falar da diversidade dos carismas. Ele vai falar do amor. É aquela poesia linda, né? Que está lá no capítulo 15. Ele vai falar do corpo celeste e do corpo humano, gente. E é tão bonito, porque assim, eu vou até dar um spoiler do que a gente vai ver para frente, mas eu tenho certeza que a gente vai esquecer. Quando o Paulo fala assim, ah, o corpo celeste é para toda a vida. O corpo celeste vivifica. Por que que Paulo fala isso? Porque Paulo viu Cristo ressuscitado. Ele viu o Espírito do Cristo. E ali naquele momento que ele vê o Espírito do Cristo, por segundos, uma série de coisas que ele estudou do judaísmo fez sentido. O Cristo foi a chave para milhares de coisas que ele estudou, porque ele era o sábio do mundo. Ele era esse aqui. Ele era o sábio do mundo. Quando ele vê o Cristo, começou um monte de... Isso faz sentido isso aqui. Isso aqui é o Messias, é o corpo celeste. Acaba lá, fala isso aqui, doutorá. Então, aquilo tudo, ele fez sentido. Faz sentido. Rapidinho. A gente percebe aqui que era um povo de uma vida mundana, de um comportamento moral muito equivocado, né, em Coríntia. O Coríntio, isso. Então, assim, por isso que eu acho que ele vai preparando o Espírito deles, né, vai ensinando para eles, abrindo o coração para a vida material, porque eles eram muito apegados. E aí ele fala, né, de incesto, sobre a caridade, a comunicação. Por isso que ele vai gradualmente até chegar na parte espiritual, porque eles não entenderiam, né, o que é essa sabedoria humana e diferenciar da sabedoria divina. Exatamente. E a graça de Deus colocando Estevão, no caso, né, Gesiel e Abigail nesta cidade. Esse contato, toda essa preparação de Paulo, né, então, como as peças vão se encaixando, né, porque Paulo pode citar, pode falar com propriedade. Ele foi justamente visitar aquele local de onde esses Espíritos mais evoluídos saíram. Saíram dali. E renasceram ali. E sem se deixar corromper. A luz acionasse é a luz, é possível isso, não é verdade? E essa questão do corpo espiritual, ele teve contato com Abigail, ele teve contato com Estevão. Isso, sim. Isso tudo vai sendo formatado. Vai. Nós, estudando a doutrina espírita, nós estamos, assim, em partes, compreendendo esse ensinamento que já estava nesse bloco de Paulo, que já estava no bloco Jesus. É, sim, sim. Por isso que eu falo, sem o coeficiente espiritual, sem a doutrina espírita que, graças a Deus, está iluminando os estudos, os nossos estudos, ilumina todo o Novo Testamento, ilumina as falas de Jesus. Por isso que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as falas. A gente não consegue. Como que vou explicar um corpo celeste que Paulo fala que não morre? Eu vou dar N explicações, para tentar justificar que não existe vida após a morte, que não existe reencarnação. Ah, e cada um dá a sua explicação. Mas é tudo mais fácil, tudo flui melhor com o coeficiente espiritual. Muito mais fácil da gente entender. Sem forçar a barra. Sem forçar nenhuma barra. Porque os justos viverão pela fé. Paulo, ele vivencia, né? Então, ele tem essa justiça, essa justeza nele. Por esses contatos todos, né? Por essas visualizações todas. Por isso ele fala, ele vai até colocar um pouquinho mais para frente aqui, no capítulo 4. Fala assim, olha, vocês têm que ser cooperadores de Deus. Vocês podem até me imitar. Porque eu estou seguindo Jesus. Você pode até me imitar em alguns pontos aqui. Mas eu estou seguindo Ele. Eu estou seguindo Ele. É isso que ele deixa claro. Sem sentimento de partidarismo nenhum. Ok? Fechamos aqui, então, o capítulo 3. Vamos aí, imediatamente, já passar para o 4 aí. Vamos lá, gente. Vamos interpretar aqui. Deixa eu só preparar aqui. Vamos lá. Capítulo 4. Portanto, consideram-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se quer dos administradores é que cada um seja fiel. Olha a fidelidade aqui de novo. Olha a fidelidade aqui de novo. Agora, o que que Paulo agora vai começar a falar nesse capítulo 4, só para contextualizar. E ele deixa claro nesses dois primeiros versículos. Ele vai, vocês podem até escrever, ele vai formatar o que é um verdadeiro apóstolo. Por isso que eu estou falando. Vocês podem me imitar. Mas eu estou seguindo Cristo. Ele vai formatar o verdadeiro seguidor de Jesus. Eu não sei se vocês lembram da oficina que nós tivemos com o Alexander e com o Klaus. O Alexander colocou isso no quadro. Que nós somos atualmente os administradores dos mistérios de Deus. Ele trouxe isso no slide. E deixou isso fixado. Lembra? Isso, isso. E a gente tem que se sentir parte desse movimento. Tem que se sentir parte desse movimento aqui. Por quê? Isso, até choveu no molhado. A gente já falou, mas a gente tem que repetir. Por ele ter adquirido tamanha experiência e tamanha sabedoria, ele se coloca como um imitador. Não como para segui-lo. Mas ele é um imitador. Ele se considera um verdadeiro apóstolo. Não em soberbando, não orgulhoso, mas não humildade. Em momento nenhum ele vai vir, vocês vão achar assim. Me sigam. Não. De jeito nenhum. Se achar alguma coisa assim, está errado. Ele acabou de falar que não quer que siga nem ele. Ele é um imitador. Mas se você quiser me imitar naquele ponto ali, eu estou acertando. Então, diz até os comentaristas que dentro da própria igreja, eu acredito nisso, existia aqueles que não gostavam de Paulo. Não gostavam de Paulo. Por isso que eu vou seguir Apolo. Ah, Apolo, por que você vai seguir? Porque Apolo é menos bravo. Apolo é muito bravo. Apolo vem aqui com aquela energia toda. Eu fico até com vergonha. Quando Apolo vem aqui, eu nem venho na igreja. Ele vem na palestra aqui, eu nem venho. Então, assim, aí acaba falando mal. Acaba aqueles burburinhos todos ali. Então, ele vai falar até aqui nesse capítulo 4 dos talentos. E nesses versículos 1 e 2 aqui, a gente pode denominar aqui, servidores do Cristo. E é interessante que ele usa aqui uma palavrinha. Cadê? Ó, assinalem isso aqui. O que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Gente, uma baita referência à parábola do administrador. Uma baita referência. O nome da parábola, qual que é o nome da parábola? O administrador infiel. Eu li, eu li, eu sou os lábios. O administrador infiel. E aqui, Paulo está falando. O administrador, ele tem que ser fiel. Então, essa aqui é uma baita referência da parábola. É o administrador do senhor. Que tem a responsabilidade de juntar o rebanho. Tanto é que no item aqui, ele está falando da fidelidade. Ele vai pedir que o administrador tem que ser fiel. Fidelidade. Viver como se prega. O administrador errou. O administrador lá da parábola errou. Inclusive, eu tenho até uma palestra aí que eu fiz no mês passado. Que eu falo, o administrador infiel e regenerado. Está até no site da FEAC aí. Eu conto os detalhes dessa parábola aí. Mas ele errou. Ele foi infiel. Só que ele se corrigiu na própria existência. Então, ele se regenerou. Mas fica aqui, essa parábola aqui. Para poder entender o que Paulo está falando. A gente tem que saber dessa parábola aqui. E nós temos um Emmanuel aqui no versículo 2. Confere, pessoal. Confere, né? É o Emmanuel do Fonte Viva, capítulo 115. Guardemos lealdade. E essa mensagem de Emmanuel, ele vai falar sobre a nossa responsabilidade. Sobre a responsabilidade de como estamos fazendo o nosso trabalho. Tem uma frasezinha aqui que eu destaquei. Ele fala o seguinte, ó. Lembra-te de que vives onde te encontras. Por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos. E guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. A fidelidade aqui. O ser fiel aqui. O Emmanuel interpretando para a gente. Então, assim. Esses dois primeiros versos. Se alguém tiver mais alguma coisa sobre a humana. Eu só me interromper aí, tá, gente? Pode me interromper aí. Eu só estou frisando. Que esses dois primeiros versículos. Eles vão dar o tom da conversa. Eles vão dar o tom da fala dele. Tem que ser servidor. E você tem que ser administrador. E tem que ser fiel. Ok? Vou continuar aqui, tá? Versículo 3. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por voz ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Verdade é que minha consciência de nada me acusa. Mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Hein? Ele é duro com ele mesmo. Então, assim. Ele... Há indícios, né? Através desses dois versículos. Que ele estava sendo, vamos dizer assim, julgado lá em Corinto. Né? Por isso essa declaração. Talvez. Enfim. Ok. Mas ele está sendo um verdadeiro apóstolo. Ele está sendo um apóstolo autêntico. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por voz ou por qualquer tribunal. É por isso que aqueles julgamentos não atingiam. Por quê? A sua consciência estava tranquila. Ele se diminui. A minha consciência está tranquila. Por quê? Eu não julgo. Quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Inclusive, lá no capítulo 9, dessa mesma carta, ele vai voltar a esse tema. Porque ele vai, como se fosse fazer uma defesa dele. Lá no capítulo 9, a gente vai chegar lá, ele vai fazer uma defesa. Então, aqui a lição é o seguinte. Pouco importa o julgamento dos outros se eu estou fazendo o que é correto. O conteúdo espiritual aqui, eu falo assim, eu, se vocês podem latir, vocês podem falar, vocês podem me jogar pedra. Eu estou servindo o Cristo. Sou fiel a Ele. E só Deus pode me julgar. O que que Paulo fala quando ele está ali com os dois romanos, os dois centuriões, para ser decapitado? Falei assim, olha, eu daqui vou partir para o meu Senhor. Você vai voltar para o seu César aí. Vai voltar para as suas atividades aí. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou em paz. Cumpra o teu serviço. Cumpra o teu dever. Porque eu cumpri o meu. Em paz de consciência. Quando Estêvão é apedrejado por Saulo, naquele movimento, paz de consciência do Estêvão. Aí a gente vai entender quando a gente lê e estuda sobre perdoado, mas não limpo. Nesse momento, Paulo ainda não estava limpo. Ele estava no processo. No final da jornada, ele sabe que ele produziu aquilo que precisava para limpar-se. Ele fez a procura. Ele está fazendo esse processo de depuração, de regeneração. Esse processo todo aí. Que durou 30, 30 e poucos anos aí. Até o momento do seu desencarne. Ô Sidney, ficou uma mensagem do Palavras de Vida Eterna, do 2. Tem mais uma? Permaneçamos fiéis. É o 124 do Palavras de Vida Eterna. Então eu comi essa mensagem aí. pode falar para a gente um pequeno resumo dela? Ela fala do... Ela faz uma comparação, por exemplo, o comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa das máquinas. Ele fala que cada servidor, cada um que acompanha o Cristo, que cumpra a sua missão, que cumpra o que lhe é devido. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se comprometa das atribuições de que foi investido. de novo a responsabilidade. Aí lá no final ele fala desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Porque a gente adora falar isso, a gente adora fazer isso. Justificar. Justificar e dar várias desculpas, falar que não tem tempo, que falta tempo, falta isso, falta aquilo, como desculpa para não cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Eu destaco aqui que é necessária a sinceridade. A sinceridade perante nós mesmos, e que nós estejamos decididos ao dever. Então, essa permaneção dos fiéis quer dizer, não importa se você é santo ou você está se santificando. Se você tem erros, desconcertos, o importante é que está a caminho. Então, permaneça fiel no aqui e agora, na proposta do homem novo, esse novo Adão que o tempo todo a gente vem estudando aqui. Isso, excelente. Então, assim, é necessário ter esse dever pessoal com a própria consciência de buscar essa limpeza através da fé. Quem dá o que tem não deve nada a ninguém. Mesmo com a corda aí suja, com os nós não serem desatados, mas o importante é o passo sendo dado hoje. Exatamente. Esse florescimento atual dá-nos força. Excelente. E essa frase que ele fala aqui, seja qual seja a sua posição no serviço do mestre é imperioso, refletir, que se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. É aquele floressa onde está plantado, não é? Não espere. E ele termina com uma frase, não é? O próprio boi mostrando os cascos empastados de lama para servir no alado junto ao homem deve ser um animal fiel. quer dizer, não importa a posição nem quem você seja, não discrimina ninguém, todos temos condições de servir, de sermos fiéis. isso aí. Isso nos lembra a passagem que nós estamos estudando lá no Ebede, do bom samaritano. Do bom samaritano. Apesar do samaritano ter todos aqueles atritos, aquelas dificuldades, ele superou o sacerdote, superou o levita e serviu ao próximo dele. Que eram homens religiosos que deveriam ter feito aquilo ali. Eu achei interessante ele citar o boi de lama. Assim como o samaritano era considerado também o orelha. Ele era considerado um imundo. É. Né? Imundo. Muito bom estudar Paulo com Emmanuel porque a gente tem essa diversidade. A gente tem esses esclarecimentos. Muito bom. Excelente, gente. E aqui, nesses dois versículos, né, que a gente faz, a gente tem três julgamentos. Primeiro, você tem o julgamento daqueles que o rodeiam. Que Paulo que falou que isso aí não me atinge. É diferente de um feedback. Olha, deixa eu te contar alguma coisa aqui. É um feedback construtivo ou é um ataque? Né? Está deteriorando você. Não, eu vou te dar um feedback. Eu vou te dar um retorno. Olha, você procedeu dessa maneira. Isso aí é um feedback construtivo. Não é um julgamento. Não é um julgamento. E aí, Paulo faz o outro, que é o julgamento de si mesmo. Né? Ele fala, eu, julgamento de mim mesmo. Tá? Eu sou o meu senhor. Né? Meu juiz, olha, meu juiz é o senhor. Ele está falando. Que esse aí é o juízo de Deus. É o terceiro julgamento. É o julgamento de Deus. É o único verdadeiro para Paulo. É o único verdadeiro para Paulo. Que ele fala nas suas cartas o dia do senhor. que é exatamente esse julgamento da consciência. Igual o administrador infiel. Quando o senhor chamou ele e virou e falou assim, olha, escuta o que eu ouço falar de ti. Você está vilimpediando o meu patrimônio. Aquele dia foi o dia do senhor para o administrador. Porque foi o dia do acerto. E me pegaram. E agora? Agora eu tenho que me regenerar. Ele foi julgado. Ele teve a sua consciência e falou assim, errei mesmo. Errei. Agora eu tenho que correr para poder me regenerar. Aquele foi o dia do senhor. Então, esse dia do senhor que a gente vai ver tanto e tanto fala até o novo quanto o velho testamento é o acerto de contas. É a hora que você vira e fala assim, uixi, lascou. Agora chegou para eu devolver tudo isso aqui. É o acerto do senhor. Continuemos, então. Ok, né, gente? Beleza, três e quatro. Agora eu vou para o cinco. Por conseguinte, não julgueis prematuramente antes que venha o senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Ou seja, ele está falando assim, não julgueis prematuramente. Outra tradução que existe em algumas outras bíblias é não julgueis antes do tempo. Mas só para uma observação. Então, existem muitos comentários sobre esse antes do tempo que significaria a segunda vinda do Cristo. Vale a pena falar sobre isso aí. Então, fala-se, ah, é antes do tempo, é o tempo do Senhor. Muitos comentaristas, principalmente da linha evangélica até católica, fala-se que esse julgamento, que esse tempo é a segunda vinda do Cristo. Então, sim, não julguemos porque o Cristo no seu tempo vai abrir o seu tribunal e vai julgar a gente. Então, existe essa linha. Você vê que quando a gente tira esse coeficiente espiritual, a gente tem que justificar muito o que Paulo fala, o que o Novo Testamento fala. Então, assim, esse antes do tempo é o grande clarear da consciência, é o despertar da consciência. é o não julgar antes do tempo, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Aquele que cometeu alguma coisa errada, tem o direito de julgar, ou seja, o Deus, a sua consciência, que é onde estão as leis de Deus, vai te despertar. Todo mundo tem seu tempo de despertar da consciência para esse erro, para aquele erro, para o outro erro. quem vai trazer à luz as coisas ocultas? Olha que bonito. Por quê? Jesus trouxe a verdade. Então, quando você tem consciência de que você errou daquilo ali, o que você fez? Você jogou luz naquilo que estava oculto. Você falou assim, opa, não está certo isso aqui. Esse foi o encontro do Saulo com o Cristo. Nesse momento foi o dia do Senhor para ele. O dia, ótimo, bela, bela analogia. Foi o dia do Senhor para ele, aquilo ali, que trouxe luz às coisas que ele sabia, mas que, opa, agora fizeram sentido algumas coisas aqui. E outras não. E outras ele deixou para trás com o Saulo. E é interessante que Jesus trouxe essa verdade, ele trouxe essa luz, mas ele não colocou no pedestal. ele não tornou inacessível, ele não falou para os sábios, ele falou para aqueles que estavam sofrendo, para as pessoas simples, para os agricultores, para os pescadores, porque todo mundo tinha que ter acesso. O Cid, agora você veja como que é engraçado, vocês falando aí agora, me veio isso aqui à mente. ele teve a luz dos ensinamentos do Cristo naquela hora ali, quer dizer, conectando, fazendo aquelas conexões com o que ele já sabia, com todo o conhecimento que ele já tinha, mas perdeu a luz dele do mundo. Sim. Tirou a visão dele do mundo. Tirou. Ele ficou cego. ele perdeu a luz dele. O que ele... É como se ele falasse assim, é como se Jesus dissesse para ele assim, eu estou te mostrando aqui os meus ensinamentos para que você fique cego para o mundo. Para tirar a sua visão do mundo, não enxergar mais aqui. Bom conteúdo espiritual, excelente. Excelente. O sábio do mundo se tornou cego. Exatamente. Para enxergar o espiritual. Exatamente. Para forçar ele a enxergar, para forçar nascer o Paulo ali dentro. Exatamente. Muito bom. Então aqui, olha como que as coisas vão fazendo sentido. Manifestará os desígnios dos corações. Vai mexer com o reino de Deus dentro de você. vai mexer. Mas a gente tem que abrir a porta. Por quê? Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. A lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. Parábola dos talentos, né? É. Cada um segundo as suas... Segundo o que você produziu. Produziu. Exatamente. Cada um segundo o louvor que lhe for devido. Ficou bonito isso aqui, né? A gente, em vez de falar agora a lei de causa e efeito, a gente fala assim. Cada um de acordo com o louvor que lhe for devido. Fica bonito isso aqui, né? Fica poético, né? O que você falou? Não, eu só falei a lei de causa e efeito por Paulo. O louvor de que for devido. Bacana. Então, fechamos esse mini bloquinho aqui. O cinco, tá? Vamos para o seis, então. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, a fim de que aprendais ao nosso respeito a não ir além do que está escrito. O não está escrito acima do texto, né? O que ele colocou aqui, né? É a observação. E ninguém se ensoberbeça tomando o partido de um contra o outro. Olha o recado que ele está dando aqui. Ele já tinha falado lá atrás sobre um ser rival do outro. Sobre um olhar meio atravessado do outro. Então, ele já começa aqui, nisso tudo, irmãos, da mesma maneira que ele começou lá atrás. Chamando todo mundo de irmão. Eu me tomei como exemplo juntamente com Paulo. Então, assim, olha só. Eu me tomei como exemplo assim como Apolo por causa de vós para que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito. Então, calma aí. Então, assim, Paulo, ele se toma como um imitador, mas pega o Apolo também. Para falar o quê? Nós somos os cooperadores de Deus. Então, assim, corajosamente, Paulo pega ali como um imitador, como um exemplo de que está se seguindo o Cristo. E chama a comunidade, chama os coríntios para olharem isso. Para o imitarem, para imitar Apolo também. Ele não está fazendo isso, gente, porque ele se acha superior. Mas porque ele vê que ele influencia as pessoas de forma positiva. Então, ele está chamando a comunidade para refletir. Observando que, acima disso, está o Cristo. E não Paulo. E não Apolo. E não Cefas. É nesse sentido que ele está jogando um pouco de atenção para ele ser imitado. Para que todos sigam o Cristo. Ele está tendo uma atitude aqui de piedade. É o que a gente estava falando aí. Muitas vezes, a gente tem um orador, um médium, alguma outra pessoa que parece que vou seguir essa pessoa aqui. Eu vou seguir essa pessoa aqui. Mas será que essa pessoa segue o Cristo? é isso que Paulo está tentando nos alertar no dia de hoje. Então, assim... O que... Oi? Eu vou voltar aqui. Eu queria que você me explicasse essa negação, esse o não está escrito acima do texto. Na letrinha da BJ, na letra D, ele fala aqui que o texto é difícil e que essa frase foi acrescentada pelo copista escrupuloso. Tudo bem. Mas, então, explica aí. Por que, então, esse não não faz parte do texto do Paulo? Eu não entendi isso. Eu entendi que esse texto aqui era alguma referência a Torá. Era Torá. Porque, assim, a não ir... a não... a respeito a não ir além do que está escrito. Bem, o não aqui dos que eu busquei poderia ser também uma inferência. porque se eu tiro o não, aqui estava para ir além do que está escrito. E é o que a gente sempre faz. A gente tira o espírito da letra e vai além do texto. Exatamente. E além do que a Torá, assim, seria mais convincente tirar o não. Tirar o não. Porque eles estão indo além do que a Torá está falando. Sim. Entendeu? Entendi. Então, aqui. Isso aqui, eu já concordo com a BJ. Alguma coisa para trás e inferir um não aqui. Aham. Faz muito mais sentido. Com certeza. Boa observação aí. Eu também acabei a passar ali. Então, aqui, gente, faz muito mais sentido tirar o não. porque a única coisa que era escrita, que estava escrita na época, além das cópias e tal, mas a Torá para ele era a lei escrita. Então, ir além é ir o que Jesus falou. É o que Jesus falou. Vocês obedecem as suas leis, mas obedecem as leis de Deus. Seria ir além da sabedoria. Isso. Ir além. extrapolar. Voltando ao que ele falou anteriormente. Entendeu? Então, assim, só voltando naquela nossa linha de pensamento. O que Paulo está falando aqui para os cristãos de Corinto, ele é o que nós, espíritos, estamos enfrentando também. Esquecemos o Cristo e passamos a seguir aquela figura. E a gente, muitas vezes, atribui aquele médium, aquele orador, aquela pessoa, um valor que muitas vezes nem ele mesmo tem. E aí a gente esquece do Cristo. Passamos a seguir aquela pessoa. Passamos a pensar como aquela pessoa pensa. Então, a gente segue o caminho tortuoso. referência. Referência. Todos nós temos que ter. Olha, aquela pessoa ali é uma boa palestrante. Poxa, gostaria de... Então, você, vou pegar aquilo que é mais virtuoso na pessoa e vou trazer para mim trabalhar. Olha, o outro ali, nossa, ele tem uma mediunidade, ele consegue perceber. Vou trabalhar para ter aquela mediunidade ali. e não é seguir a pessoa e esquecer o Cristo. Referência nós temos, mas o caminho é um só, o caminho é para o Cristo. E temos cuidado porque hoje seguidores, as redes sociais divulgam isso, então você segue fulano. São seguidores daquela criatura, então isso está muito comum hoje. Muito comum. E está alertando justamente esse contrário aqui. O que a pessoa fala para mim é uma verdade, eu passo a ter aquela opinião. Olha, legal, vou ter aquela opinião também, eu saio replicando aquela opinião, sem discernimento, sem reflexão, nada. E Paulo está falando assim, que vocês têm que refletir, gente, vocês têm que prestar atenção, tendo que ter discernimento. Por quê? Eu gosto muito de você, Márcia, mas aquela sua atitude, puxa, não foi bem, tem aquele comportamento. Esse é o feedback, esse é o comportamento analítico, esse é um comportamento que eu devo refletir. É uma reflexão para nós. Temos que ter referência para determinados comportamentos, mas eu tenho que seguir o Cristo. Então, assim, quando eu substituo o Cristo por uma pessoa, mais uma vez, o comportamento é o projeto da serpente. É o projeto da serpente. eu tiro aquilo que é sagrado, eu tiro aquilo que é santo, que é espiritual e passo só ao material. Dá mais valor à sabedoria humana. Isso. Eu estou sendo mais um sábio humano dessa grande massa que fabrica um fabricador de opiniões por dia. Pode falar, Ângela. Não, estou aqui pensando. É, mas nós devemos procurar nos tornar exemplos. Sim. Não é isso? Sim, ok. Ok. Não é? Sim, isso que ele está colocando aqui desde o versículo 6. Quando ele fala eu me tomei como exemplo, quer dizer, ele está se educando, se auto transformando para se tornar exemplo. Né? Joana tem uma mensagem, né? Que diz é esse exemplo para alguém que exemplo eu estou sendo. Então, é o que? Incorporar o Cristo a mensagem divina para nos transformarmos em, para sermos exemplos. Não é isso? Isso aí, isso aí. ele se coloca um exemplo daquele que está seguindo o Cristo. Exato. Entendeu? Sem tomar partidarismo de ninguém. Porque nas cartas dele, ele não está falando, olha, fica com a polo, vem para mim, eu que estou seguindo o Cristo, eu que estou correto. Ele não está absolutamente aqui julgando ou condenando ninguém. Ele está sem personalismo. Sem personalismo total. porque eu poderia através do meu orgulho aproveitar esse momento e falar assim, gente, eu sou a referência de vocês. Esquece pessoal. Eu estou no caminho certo. Vem todo mundo comigo. Inclusive, eu vou abrir até uma outra igreja em Corinto, eu deixo aquela com Apolo e com Cefas. Eu vou abrir a minha igreja aqui. Pronto, é assim que a gente vai. Entendeu? Então, sim, você vê. Cid, é interessante também o respeito que ele tem pela cultura daquele povo. Um povo grego e que seguia e acreditava em Apolo. Então, todos os momentos que ele pode, ele cita isso, ou seja, mesmo apontando que não deve ser seguido, mas respeitando o que era cultuado até ali. Porque era um Deus que era cultuado desde a antiguidade. Então, até mesmo para romper com isso, era difícil. Ele faz de uma maneira muito sutil. Vem que várias vezes ele repete o nome de Apolo. E isso, para aquele povo, tem um peso muito grande. Porque era a referência que até então eles tinham. Mas esse Apolo aqui não é um Deus não, tá? Esse Apolo aqui é uma pessoa. Eu sei, mas mesmo assim, mesmo assim, é um povo que estava enraizado naquela cultura grega ali. Entendi. Então, mesmo assim, ele trazendo, mesmo ele falando isso, mas ele está trazendo coisas que aquele povo já trazia e cultuava naquele momento. Então, tudo aquilo que ele estava demonstrando ali, mostrando, os equívocos, vamos dizer assim, que aquele povo conturbado trazia, mas isso já vinha desde a antiguidade. Herança dessa mitologia, dessa idolatria desses deuses. Zeros, Apolo, desse povo todo. Entendi. Quer dizer, eles estão trazendo para dentro da igreja católica o ranço que eles tinham lá de lá de fora. Exatamente. Esse Apolo aí é um judeu de Alexandria. Sim, sim. Não, está entendido. Mas mesmo assim, era um povo que vinha de uma origem grego-romana e que idolatrava vários deuses da mitologia grega. Sim. Entendi. Então, isso estava enraizado dentro daquele povo ali. Quando ele vai falar sobre isso, sobre imitar, seguir, porque mesmo que esse Apolo seja o outro, mas eles seguiam o Apolo. Entendeu? Da mitologia. E isso estava em intrínseco naquela cultura, porque era uma cultura grega há milênios, desde a antiguidade. Então, quando ele vem com uma proposta nova, para romper com isso, tem que ser com muita sutileza. Embora ele venha com veemência, mas ele vem com sutileza, mostrando isso. Eu acho interessante isso, Verônica, porque quando ele fala de ser imitador, ele está chamando o povo porque, assim, ele era imitador de Jesus. Então, vocês podem imitar porque eu sou imitador de Jesus e não para essas, essas Cefas, Apolo, etc. Porque mesmo que tenham outras pessoas ali que estavam começando naquele cristianismo emergente, a cultura estava arraigada desse povo, já vinha de milênios ali. Então, você cortar isso e introduzir um novo Cristo, vamos dizer assim, porque a idolatria deles era outra, era para mil deuses. Então, quando se funda uma igreja dessa, numa cidade totalmente desequilibrada, com essa idolatria em vários deuses, com uma permissividade muito grande, o que ele enfrentou ali não foi fácil, não. E ele vai, assim, com muita delicadeza em alguns aspectos, pisando em ovos em alguns aspectos, porque, senão, ele não vai ser nem ouvido. Você está botando por terra tudo aquilo que há séculos a gente vem cultuando? Como é que fica aí? E nem entendido. E nem entendido. Assim como aconteceu com os judeus. Não é que vindo determinada linha e Jesus vem e quebra esse paradigma daquilo tudo que estava vindo até ali, então. Bem lembrado, é isso mesmo. Isso é a mesma coisa que a gente faz com, vamos supor, sai um pessoal da igreja católica, vamos abrir um centro espírita. Mas aí eu trago, ah, vamos referenciar o Chico, vamos referenciar, vamos criar uma imagem aqui, vamos fazer, aí traz o mesmo ranço para cá, para dentro do movimento espírita. Quando diz, por exemplo, que Kardec está ultrapassado? É. Sim. Eu tenho muita curiosidade de saber o que eles realmente entenderam dessas cartas. Por quê? Sabe por quê? Porque olha só, você vem lá no versículo 3, quando você fala quanto a mim, pouco me importa ser julgado, não, 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 é lá em cima, no 21. Você falou que se pertence à voz, esse à voz é Deus. é Deus. É Deus. Agora, eu fui circulando, no 3 tem por voz, tem por voz no 6, no 8, no 10, no... e assim por diante, tem vários, né, por voz. Mas aí não são todos os vós que é Deus, não. Não, isso que eu estou falando, mas a gente está estudando, tem o Emmanuel, tem a doutrina, tem o Sidney, e eu queria entender o que que eles entenderam sobre isso, quando que eles colocam o vós que é Deus. É só olhar, é só olhar a frase, o texto anterior. Ah, eu já tinha se entendido, não é só olhar, não. Não, mas eles entenderam. Marília, quando você vai no 4,3, por exemplo, que ele fala assim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal, esse vós aí não é Deus. Não, mas entender qual que é o vós Deus. Entender o que é vós, eles é uma coisa. Eu não sei grego. Entender o que é vós, Deus pertence a vós. Mas tem diferença. No grego, a gente não sabe, mas no grego depende de diferença. Eu, honestamente, não acho que sempre foi fácil, não. Ok, está registrada a sua opinião aqui na ata. Está registrada. Marília, pensa que não foi dito em português, não. É isso. Né? Compreendido. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi o seguinte. Se essa carta tivesse ido para Marília, lá na igreja de Corinto, ela falou assim, gente, não entendi nada aqui, mas eu vou ler tudo para vocês, tá? O Cid, ele já deu o horário. Olha, parou então aqui, ó. A Marília ia colocar devolver a minha tente. É. Entendi. Parou? Parou no versículo 7. Gente, o versículo 7 tem três perguntas muito interessantes. Estudem essas perguntas como se Paulo estivesse falando para nós. Muito interessante. Inclusive, eu fiz uma palestra só dessas três perguntas de Paulo aqui, tá? Tem uma palestra só dessas... Dessas três perguntas que eu achei fabulosas essas perguntas aqui de Paulo. Tudo para vós. Tudo para vós. Muito bem. Semana que vem, dia 7 de agosto. O 9 tem emana, ouviu? O 9 tem emana. O 9 tem emana. O 9 tem emana. Ok. Fechamos então. Beleza? Tranquilo. Márcia, você pode fechar para nós fazendo a gentileza? Vamos orar. Amigo Jesus, bons espíritos que nos acompanham, nós agradecemos imensamente as bênçãos recebidas durante essa hora de estudo, os esclarecimentos obtidos, a verdade que nos chega mesmo que aos pedaços, e assim podemos construir em nós o seu reino a partir do discernimento que os seus ensinamentos nos permitem. Rogamos força, bom ânimo, coragem, para sermos hoje melhor do que ontem, sermos criaturas mais dóceis aos seus instrumentos, aos seus ensinamentos, e assim podermos cumprir com os nossos deveres. abençoa-nos Jesus, abençoa os nossos anjos guardiães que pacientemente avalizam a nossa jornada atual, e que juntos possamos seguir passo a passo com firmeza os seus ensinamentos. Por tudo damos graças, rogamos que abençoe esse grupo de encarnados e desencarnados na continuidade do nosso encontro na noite e madrugada. Envolva, Senhor, os nossos lares em vibrações de paz, de luz e sabedoria divina. Que assim seja. Que assim seja. Muito.